Ei, Deus ainda vai colocar na sua vida uma pessoa que esteja no mesmo propósito, na mesma visão. Segundo o coração de Deus, Deus vai te fazer muito feliz. Alguém que não vai te abandonar, não vai mentir pra você, não vai te rejeitar, te menosprezar, fazer pouco caso. Mas pelo contrário, vai reconhecer a sua nobreza, o seu valor, o seu empenho, o seu carinho, o seu esforço, o seu cuidado, a sua fidelidade. Deus está criando conexões, não vai ser através de aplicativos, rede social. Deus vai te apresentar, te conectar, a pessoa que vai te fazer muito feliz por toda essa jornada, estilo de vida, que os dois vão construir lado a lado. Se prepara um posicionamento firme, alguém vai ter, colocar uma aliança no seu dedo, sabe? Te dá o carinho devido, o mimo, o respeito. Se prepara pra viver a melhor fase da sua vida. Deus está movendo céus e terra pra trazer esse tempo de honra, pra tirar alguém do abandono, da tristeza. Ele viu você chorando, aos cacos, aos prantos, sem saber o que fazer, aguardando uma resposta e me trouxe aqui pra ser profeta na sua vida. Deus vai alegrar o seu coração, trazendo o amor da sua vida. Você vai construir essa família tão sonhada. Vai ter casamento, sim. Se prepara pra ser muito feliz no amor. Você crê? Toma posse? Me segue. Eu quero estar orando por você. Clica nesse coração, confirma com o seu amém. Vou deixar um link de um e-book lá na minha bio. Você vai adquirir como ser feliz no amor, colocar em práticas divinas revelações. E se prepare pela fé. Pra Jesus Cristo promover uma grandiosa restauração, reviravolta na sua vida sentimental e amorosa. O seu relacionamento, aleluia, o que Deus vai promover na sua vida vai causar testemunho. Testemunho de honra e de vitória. Compartilhe com alguém esse vídeo.